Que Deus abençoe a todos. Hoje é domingo, 11 horas, estamos a iniciar. Não esquece, temos vídeo e temos também áudio. Vídeo bate no Facebook, todos os dois é Facebook, Facebook. Vídeo, nós somos a gente, é áudio, é só na Facebook, Facebook. Quem quer vídeo? Ou ali vídeo? Facebook, Facebook bate mensagem do último tempo de Luanda. Ou cliquei, mensagem do último tempo de Luanda. Mensagem do último tempo de Luanda. Quando vai bater isso no Facebook, Então vai aparecer mensagem do último tempo com cruz azul. Cruz azul, não esquece, cruz azul. E que bima, mensagem do tempo de Luanda, na e koulousu, ya bleu. Clica cruz azul. Ou cliquei na kouawana ya bleu. E sozinho, a pregação vai iniciar. Dê, yamomokomona, e kou bimicelo, predigación yajú. A página mensagem do último tempo vai aparecer. Pagem ouyo, e a mensagem do tempo de Luanda, e kouwana na. E depois, embaixo, lá embaixo, vai ver a pregação, sozinho, e iniciou. Dê, nase, okomona pena, dite a yamomokwe bandi. Agora, sempre no Facebook. Kaka na Facebook. Áudio. Áudio. Áudio quer dizer, vai só ouvir a pregação, mas não vai ver a cara do pregador. Áudio, Áudio, é tal de si, okoyo, kakaka, mongongo, ya moté, ikaselongi, na eokomona moté. Entra no Facebook. Koti na Facebook. Escreve o meu nome completo. Eduardo, do Singama, Mantanyanga. Koma, penza, kombo, ranga na mubimba. Eduardo, do Singama, Mantanyanga. Então, vai aparecer a página, um outro carro azul. Né, pagina na eokomima, na bismoko, ya bleu. E vai ver, quer subir, eu também é azul, quer subir naquele autocar. Komo na na eokomona, penza, na latimobimba, ya bleu, loco na imi, como a ta penza, na bismoko, ya mot. Azul branco, eu é azul branco, o autocar também é azul branco. Náí na latim bleu-blanc, bispe, exalib bleu-blanc. Essa fotografia foi tirada, tirada no Israel. Abriu-li, olio, na kanga kiya montau, naquele de Israel. Então, quando vai bater, Sokyo beti, o clique. A página vai aparecer. Page e kobima. E sozinho também vai vir embaixo, embaixo, áudio. Né, embala moko, ya moko na seko bimisilope, na audio. Nesse momento, não vai ver o vídeo, não vai ver a cara, mas só vai ouvir. Na audio, okomo na eokomona, elongi, ya moter, ite, men, okoyo, kakamongongona ye. Então, não segue, né vídeo, áudio, não segue no WhatsApp. Mesh, pode ir no WhatsApp, cê tem complicações. Pode abrir WhatsApp, mensagem de Luanda. Então, no WhatsApp, mensagem de Luanda. Como você tem no WhatsApp, mensagem de Luanda. Mensagem de Luanda. Então, vamos lá embaixo, vamos ver as indicações. Zeme, que não歐 manual onde há indic sono o Somio Milo. Ai BMW, vamos dar uma formula, onde tem vídeo e tem. A tecniciaira bastante, okol���ô� decreta. Que todo mundo έχει dúvida, você tem um artigo. Se quiser vídeo, você clicar onde tem vídeo, ele vai clicar em ida do protesto Se quiser vídeo ou clique Caka, realmente o mensagem de Luanda attachment. Se quiser audio, você está lá, então você vai clicar e vai te levar direitamente no nome do Senhor Mantanyanga onde está a audio. Se você quiser clicar no audio, o audio é que você vai ver direitamente na página do Senhor Mantanyanga. Você deve ser a mensagem, então. Você deve ser a mensagem do Senhor. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado. Sim, rendemos mais glórias a ele, de jeito que ele cuidou de nós durante a semana toda que acabamos de terminar, apesar dos altos e baixos, ondas, ventaninhas. Ele não nos deixou. E ele para nunca vai nos abandonar. Porque ele tem sido fiel nas suas promessas. Até a própria Bíblia diz, o teu pai pode te desamparar, a tua mãe pode te desamparar, mas Deus nunca se esquece do seu eleito. Porque os nossos nomes já constam na palma da sua mão. Sim, estamos a prosseguir com o nosso tema. Pela graça que Deus nos deu para esta manhã de hoje. Vamos ler dois capítulos, mas com livros diferentes. Estamos a ler no nosso livro de Hebreu. Depois vamos adicionar o livro de Salmos. Leio eu ao nome do Senhor Jesus Cristo. É assim por isso que nós temos um grande souveren sacrificatório que atravessou Jesus, o Filho de Dieu, de melhor ferro e da fé que nós professamos. Visto que temos um grande sumo sacerdote Jesus, o Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Aproxando-nos, então, com a segurança do trono e da graça, Afém de obter misericórdia e de trover graça por ser securada no mesmo. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, Afim de sermos ajudados em tempo oportuno. Chapitro 1 do Episódio Salmos, capítulo 1 E relógio que não marcha, passando o conselho de mecha. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, E que não se arrete a passar a voz de pecher, Nem se detém no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas que trouva o seu prazer na lei do Senhor. Ele é como um árvore plantado perto de um curador. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada à ribeira das águas. Que dá o seu fruto na sua estação. Aqui é muito importante. Os frutos que se produzem, são na sua sazão. Os frutos que se produzem, aliás, os frutos que se produzem, são na sua estação. E onde o foliagem não se faz três pontos. O que o foliagem não marcha. Tudo o que ele faz vir aqui. Tudo o que ele faz prosperará. E onde o foliagem não marcha, não marcha, não marcha, não marcha, não marcha. O anjo disse ao João, bem-aventurado, o que lê as palavras da profecia e que coloca isso na prática. Vendo que o tempo já chegou. Abençoa-o em todos os seus filhos ou em todos os locais onde eles se encontram. Desce nos seus meios, conforme tu desejas do nosso meio também. Guia-nos verdadeiramente com o teu Espírito Santo. Nos abandonamos a ti. Cura-nos nas nossas enfermidades. Afasta de nós as doenças. Dê-nos a boa saúde. Abençoa os familiares e os seus servos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pior não é, Tosaricocoba. Sim, estamos a prosseguir, bem amado. Ele foi tentado, como nós, em todas as coisas, mas sem pecado. E nós, também, no voyage que nós estamos a fazer, se ele chegaria de desprevo, não marcha, mas resta sempre ferma na palavra. Nós também, para esta caminhada que estamos a fazer, Se nos acontecerem provas, tentações, turbulências, devemos sempre manter firme na sua palavra. E assim, Para vencer a tentação, É preciso manter-se firme na palavra. Já que ontem, havíamos lido isso, No 1º dos Reis, Capítulo 21, Vamos no versículo 13, 1º dos Reis, Capítulo 21, As escrituras sagradas, No 1º dos Reis, O 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 1º dos Reis, Se estarei a lei santando para ganharmos o tempo. Totalmente, O 1º dos Reis, O 1º dos Reis, Ele disse a Cabe, lave-toi, prends possession da vida de Nabote, de Israël, celui que a refusado de te ceder por de l'argent, car Nabote não tem mais em vida, ele é mort. E o sucedeu que vem de Jezabel que já foi apedrejado Nabote e morreu. Ele disse a Cabe, levanta-te e possui a vinha de Nabote ou Israëlita, o qual te recusou dar por dinheiro, porque Nabote não vive mais é morto. Nós estamos agora no versículo 17. Agora estamos no versículo 17. Então a palavra de Eterno foi adressada a Eli e Tishbita em seus mãos. Então vem a palavra do Senhor Eli e o Tishbita dizendo, Leve-toi, levanta-te, desce ao devante da Cabe, rei de Israëlita, desce para encontrarte com a Cabe, rei de Israëlita, a Samaria. Quem está em Samaria? Le voilà na vinha de Nabote, onde ele é descendu para prender possession. Est-ce que está na vinha de Nabote, onde tem decidido para posse-la? Versículo 19. Versículo 19. Versículo 18. que todos eles versete 19 que lhe dirá assim para l'éternel n'est-ce pas n'assassar ea voula e falar léage dizendo assim diz o senhor proventou a norma tarde ou dommage de iraça e ti lhe dirá assim para léternel ou léa-meme ou les chiens pour laisser le sang de la borde les chiens ou si ton progressão falar léage mais dizendo assim diz o senhor no lugar en que os cannes lémeram ou santa bote lamberam tamén ou teu propus sangue a cabedi a ele disse a cabalias a ti trouvez mon ennemi il répondit jete trouvez parce que tu te vani pour faire ce qui m'a causé de l'éternel jamais a chance inimigo meu e ele disse achete porquanto já te vendeste para fazer o que mal aos olhos do senhor verso 21 e indio voici je vais faire venir le malheur si toi j'étais balaierei j'exterminerai quiconque a partir à cab celui qui esclave et celui qui est libre en israel exquisitarei mans sobre ti e a rancaréi atua postéridade ea rancaré dia cabe a todo o homem tanto ou escravo como livre en israel je rendrai ta maison ainsi de suite je professe 23 le terner parle aussi aussi zézabel et il dit les chiens mangeront le sang les et je mangeront jézabel près du rampart de israel et tamé acerca du jézabel falou senyor dizendo jusqu'à jézabel junto à un temouro de israel celui de la maison d'acab qui mourra dans la vie sera mangé par les chiens celui qui mourra dans le champ sera mangé par les oiseaux du ciel à quel qui mourra douche d'acab na cidade os canje o comerão e ou qui mourra no campo as aves du seu o comerão il n'y personne qui se soit vendi comme acabe pour faire ce qui est mal au jeu de l'éternet et j'isabelle et sa femme le et c'est dit pour rien n'y afora comme acabe qui se vendera pour faire ce qui est mal au zoe du sénat pour que je savais sa femme ou incitava ça c'est l'éternet et n'est qu'on se dit le sénat et qu'on se dit le sénat et qu'on se dit le sénat et qu'on se dit que la vie voce j'en sabe d'aistoria d'une avante d'engue et après ça qu'aqui caractère et richard et l'invitation conforme l'idée chava a l'air a saillé à ou éder mais mouna banais qui consera tout possible pour la botola ea mas o inimigo faisait tout du parquet ou apodé à santa conjala papa si ma problème est à tica qui contente d'un stage na forme nos os problemas ele nem chegou de ceder a herança ao vendê-la sataná cortina de la moça rua a cap ou satanás entrou através da mulher do rei acabe abanico zanini continue cacabe assalada macaboy que sangue na iluminação começou incitar o acabe para que fizesse coisas contra a palavra de deus e eu os apoiou cantar na tonalera e você que me ouve nesta manhã de hoje todos os ouvirem é tão mau cor terrible estamos a vivendo um tempo tão terrível motazam musica me asa coetitemunina moussoussupon amabê alguém que sabe longe mas tá incitando o outro para fazer coisa má não e nem fôpa soutenir que ele quer que ele dá lima por isso você não pode sustentar alguém que vive no mal e eu dividir o bananja você cresce na palavra de deus os ouro mora base você está a bortar os osaraki nomba da prostituir sou que bateu maloubi se achou a dizer o barriga carnet com porque não me ama o mas a laca contrescidou contra o meu sucesso ozala pastor seja pastor ozala moissi animada seja mulher casada ozala janefi seja jovem irmã nesse temer jamais se que me para a palavra nunca sustenta aquilo que não é a palavra a brava feliz e já deixa morrer a cabeça de zané ou que as palavras deus aqui já amareceu a cabeça e a sua voz e amor e meu coço na barro pena assassinar por causa do seu roubo da sua vida com a cura e assassinato de eles a bebida já muda eu já tinha lixo para que já ele aqui ele ia pois de tudo bebê mata até e bim a luta que nunca acontece acontece a cada uma nenhuma como é um desate o próprio acaba achou não eu sozinho não posso lutar aqui colocar é de a parrua samari foi buscar auxílio no rei da samaria mas a manapura vaca de 40 que ramofa dala de bazuango e se ajuntasse a fim de ir combater contra giléade e ramote alona tamavaba kende antes da sua partida loucola fremo na jambas a aqui ouana já que ali no grupo houve um verdadeiro filho de deus aí eu disse que nazar da cora a coi de toque e bitum a mer e foto consitêna no lido mannese a cabra con certeza que eu te ajudar podemos ir na batalha mate bom primeiramente consulta a palavra de deus e tamo vacu e cité luba consultando eles a palavra e belenho somada laca pp tamame inéima lomba que cacau luba moco que é o que ganha o congelou para o governo já baseada assim mano bisopeto joseu temido da ma prié todos quatrocentos faz profeta do acabton de falar unânime dizendo rei pode vai na batalha vai vencer e nós também vamos te sustentar na nossa zona vai só que muita joque na nantela mabe consulte me a quem quando estiver a seguir com mau rumo não lhe sustenta a igreja hoje em dia sofreram divisão é através da sua de fora que eles incitam sempre a criar turbulência nas assembleias de deus para que haja divisão eu sou mona batomate a trupe na igreja muito uma casa e joga muito uma casa e exa conta na libanda por naio o link que se calma na lua da condomínia corriguina amo você quando notar alguma pessoa criar turbulência na assembleia não é porque eles é porque as suas atividades agitarem pensando que é você só quer que lhes dominar todos bem amados seja servo de deus você saiba que tem problema para com deus como é o retorno de cristo e proche a ligar a ver se deve repartir e mette a via no dia a bruto a já que o retorno do cristal breve a única coisa que eu te digo repara à tua vida e coloca à tua vida ordre de pérennante idéio comdé a mafraire emigui ma potência mafraire moussou na guinou babagé mamama moussou ben nuiremada moussou na madina misalaki no ma bassiné mama bala a a barilho mamãe manda quando eu pensei uma coisa em força a tabuê não vou lhe dizer salve e tu sabe os ali na pare na ma beijão soma suma nisso salama o que o futeu é hoje quantas as mamães casadas hoje em dia que estão induzir no erro a jovem mostra que estão se casar dizendo se você é apanhar a gravidez pode abortar não faz mal mas você tem que saber uma coisa esse zero todo diante do quadro enviar esta filha de deus saiba um dia você acha se ele tá na crente de deus agora trata-se do tempo de temor de deus alô então tem iria que deve tudo mais sustentou-lhe que fosse na guerra a turma esqueceram a monta-me suta do corpo a sítio perguntou será que não há outra pessoa que nós podemos consultar aqui e se a exana michel menaringa que ele fala é o canadá de macabona até a canadena naringa contábil e simbacate disse-lhe aqui alguém imagem miqueia ele sempre fala mal de mim e todas as coisas que eu faço quando eu falo ele sempre ou se opõe a contra jose a fata insistente e michel aí ou josapha insistiu até que chegou miqueia a turma e mitches que toque de toco ganha toco ganha e contou a miqueia miqueia será que vamos vamos vencer ou não é da equipe mensagem a quem daqui a quem é de colocar comissão que é de no baga de retorno vai tá com a copa é só bom para mim serão apenas 10 por cento para já não já não senti santo sito jiba para já já mandamos um comissionista já foi lá dizer algo então nós todos já sabemos que a coisa é certa porque cada coisa recebeu a sua parte me chamei na colomba cata ou jamba com pesa meia replicou oi somente vou falar o que deus colocar na minha boca michel toque de miqueia será que vamos o que dd não vão só que bokei ou co pola cifor então você vai morrer no apocoufa o vosso rei vai morrendo representante legal e nabava cdc a sabine ou representante legal d'elle cdc a saiu na lápis a pôr amassé que l'oculat bombe marco zo ou capacete de chifre tipo de boi a beti nano batana dit nada batana dita maya michel chapeau primeiramente michel a boucher chapeau e e disse ele você depois eu venho e disse no salão a tua igreja anda onde mas também também na de cura se governar cadê e amor d'ongue oi a colombia se acabar jimás aliá no ramo tabernáculo onde você é prega você quer abrir a boca onde os anciãos estão aqui e hoje é a menina mensagem você conhecida a mensagem é que daí a igreja não já vai me beber para já no ano no ramo tabernáculo tem muito muitas ovelhas possibilidade de usar na roça no cura jovem cica para vir no bazar qual é a possibilidade financeira que tu tens para ter ao seu dia de falar onde os mais velhos estão na fé ali aquele com sua capa então passou perante o acabo assim diz o senhor sendo eu o representante distrito o chefe de distrito de todos os pastores pregadores que estão aqui assentados assim diz o senhor viste este não é assim que vai suceder O que o povo não está na rua? O povo não está no coração A guerra? A guerra? Não é que nem o povo não está na rua Não é que nem o povo não está na rua Saber e irregularizar o meu assunto com o delito 1 roi 22 versículo 30 Primeiro de rei 22 O rei de Israel diz a Josaphat O rei de Israel diz a Josaphat O rei de Israel diz a Josaphat Eu vou me desguizer Para ir ao combate Eu me disfarçarei E entrarai na flége E a Bíblia diz E a Bíblia diz Mas tu, revê-te-te de tes habits Tu podes vestir as tuas roupas E o rei de Israel se desguiça E o rei de Israel disfarçou-se E irá ao combate Hoje foi à batalha Estratégie não é amor A sua estratégia é esta É um freio político Um verdadeiro político Esse é o que nós ainda temos hoje em dia No mundo da Palavra de Deus É o que nós também temos hoje em dia No mundo da Palavra de Deus Na igreja nós já temos de guise Nas igrejas quanta gente que nós temos Já que se encontra disfarçada Exteriormente nós temos de guise Mas nós temos de guise Fora da boca são outras palavras Mas dentro do coração são outras palavras Hipócrita, arrepende-te Hipócrita, arrepende-te Se você quer ir ao céu Se você quer ir para o céu Se você quer ir para o céu Se você quer ir para o céu Homem como mulher que apresenta uma boa cara Uma pessoa gentil Afinal é mau Mete a sua vida em ordem Jesus vem dizer Então você pode ler Então você pode continuar A letra ter um pouco de imagem E a dois lugares nem mesmo Na que guerra? Foram na guerra Mas ele disse Ele disse Espera na minha volta Disseram Você não pode voltar mais Eu havia dit A Balão Deus tinha dit a Balão Você não tem direito a benção Alguma coisa que Deus já amaldiçou Nenhum servidor de Deus Não pode vir para o outro Para combater aquele que era o primeiro Nenhum servidor de Deus Tem direito de combater Aquele que era o primeiro Olha o Espírito de Michel Ele marchando de pé Olhe pelo Espírito de Miqueia E o do Elia Andando junto Mas Espírito de Macabe Ele disse que ele disse Mas aqui nós vamos morirmos Mas o Acabe e o Sedequias Ambos tinham outro Espírito E hoje nós vamos Contar com a parede Dessa mensagem E hoje Nesta mensagem Temos também Dois grupos diferentes E há então Des hipócritas de Mante Há um grupo Dos hipócritas Dos hipócritas Põe o Bacili De Jacoby Manam Hino Bananzame Eles já saíram fora Da Palavra de Deus Baza Posar na Macamopona Posar na Bambu Fazendo coisas com O seu desejo Mas Alguma parte tem Miqueia Que estão sempre atrás Da Palavra de Deus E é assim que Deus trabalha Na peleja Tornou intenso Quando a Bambu A Bambu A Bambu A Bambu A Bambu A Bambu Também na Síria Deira um sinal Dizendo Eu quero comer A carne 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 From nós conhecemos mas Deus que vê tudo que conhece na bitumba na batalha um certo soldado tirou o ar de acaso atirou frecha no ar ele nem pensou em atirar contra ninguém a juíca que a flecha só tirou o arco a juí mundo que tirou a frecha a beti lisa joan e bimi lanço a frecha a isaí foi 3 milibas é perdi como um um a dar a presidida sensível objectif c'est vital mas que tient sa parole a Deus que cuida da sua palavra il a pris cette flecha tomou aquela frecha a juí lisa joana tomou aquela a dirigir a mot direcionou a cana e si cacaba vandag onde ou a capitana sentada a cabali ou a cabra choro é na juí disar a panier tiro hoje n'a é niguo de sigo bomba nira na mônia como que você pode tirou se você tem bem bem triché é na verdade que nem na saria de cheveu mora j'ai congrediado que estou a perder muito silva zozomana é de jachar e maquilés ou o sangue, nosso caba no ar으�lar, Então, banharam o sangue do Aqab. E eu vos disse o seguinte. Estamos a ler a maneira do verdadeiro profeta. A maneira de um verdadeiro profeta de Deus. Oh, nosso Deus é bom. É preciso, irmãos, que respeitemos a Deus. Tudo o que nós fizemos, de bem como de mal. Nós estamos a ler a maneira do que nós fizemos, de bem como de mal. Nós estamos a ler a maneira do que nós fizemos, de bem como de mal. Não tem problema, mas nós estamos a ler a maneira do que nós fizemos, de bem como de mal. Já que Jesus ainda não veio, já que Jesus ainda não veio, coloquemos nossa vida em ordem. Então, nós estamos a ler a maneira do que nós fizemos, de bem como de mal. E, entre parânteses, a maneira do que nós fizemos, de bem como de mal. Nós estamos a ler a maneira do que nós fizemos, de bem como de mal. Aqui, o profeta de Deus diz. Qual é o motivo que fez matar o Aqab? O que é o motivo que fez matar o Aqab? Podemos lê-lo? Qual é a coisa que fez matar o Aqab? É porque na batalha onde eles foram pelejando, Não era conforme a palavra de Deus. Quando você está assim na peleja, Quando estás a viver sem o cristão, Em todas as coisas que você e eu estamos a fazer, E ele for verificar. É preciso verificar. Esse é o que você tem na Aqab, O que não tem para a palavra? Será que estás na palavra ou estás fora da palavra? É para a palavra. É para a palavra. A razão de Aqab. A razão de Aqab. O motivo que fez matar o Aqab. Sei que ele era profeciado, Ele tem para fornecer a palavra de Deus. É para dizer que a sua profecia não foi... Matéia e acedecia a César aqui na Bíblia de Deus. A pregação de Sedequias não era na Bíblia. Sei que ele não vai haver que ele fosse doutrido. É que nós vimos com a falsa doutrina. Matéia e acedecia a César aqui na Bíblia de Deus. A Aqab pretende ir para o céu numa pregação que não conta a palavra. Mas a pregação de Miqueia estava na Bíblia. Porque Miqueia só repetiu a palavra que o Elia tinha falado contra o Aqab. E aí está a César aqui na Bíblia de Deus. É o tempo de nós retornarmos com a nossa pregação na Bíblia de Deus. É por isso que o nosso fundamento fundamental é a Bíblia. É a Bíblia. A palavra de Deus. É por isso que o Elia tinha falado contra o Aqab. O Salmo nos diz... Bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos índios. E que não se assenta no caminho dos escarnecedores. Mas que trouxe o seu prazer na lei do Senhor. E que o medita dia e noite. A Bíblia diz que tal pessoa é como se fosse uma árvore plantada no ribeiro das águas. A Bíblia diz que tal pessoa é como se fosse uma árvore plantada no ribeiro das águas. Cuja a folhagem não seca e tudo o que ele faz prospera. E aqui a Bíblia confirma que tudo o que ele fizer vai prosperar. E de que árvore trata-se? E ali onde... É o que nós devemos descobrir. Aquele árvore é qual é então? C'est por isso. Por isso. Cada filho de Deus. Ele faz a posicionar. Deve estar posicionado. A ver a sua reforça na lei da a palavra de Deus. Deve fazer a sentada. A sua voz dentro da palavra de Deus. Como a gente tem na lei da minha mãe. Não planta a tua árvore fora, mas coloca no ribeiro das águas. E a maí é o mensagem de Deus. E a água é a mensagem de Deus. A vida da tua e a minha mãe deve ser plantada na palavra. A vida da tua e a minha mãe deve ser plantada na palavra de Deus. A tua vida da minha mãe deve ser fundada na palavra de Deus. Som que to dikani kakani robarantzá. E permanecermos sempre na palavra de Deus. E não como que você pode fazer a minha mãe. A minha mãe deve ser plantada na minha mãe. A água é a coisa alguma que virá nos danificar. A água é a coisa alguma que virá nos danificar. A água é a mãe de Deus. A água é aidać a malha para serem plantadas de bandas. A água é a mesma e a água é a me Burger King. E a água é a mesma e a água é a mesma e a gente. A água é a mesma e a água é a mesma e a maí é a mesmaborough. e isso que eu não sou sei o qual é o que eu vou fazer é o que eu vou fazer isso como o irmão disse não vai não confutar a música mas não vai mais preferir não vai naquela igreja para não rater a ser visitado eu alugava casa bem distante mas já saiu daquela casa vi alugar casa perto da igreja para que a gente não possa faltar nos cultos e a gente fez a resposta e que deve ser também o deserto é que não consegue não consegue mais música não quero estar distante da palavra de Deus só que ninguém me manda de mim mas eu não vou falar mas eu não vou falar se você ama da tua mulher dos filhos do teu marido venha todo na palavra tu não é um verdadeiro lugar de segurança a palavra é o verdadeiro lugar de seguro a árvore era tampouro e os mortos da mamãe fortificante tem foliagem tem as suas casas tem as suas casas com a arte com a pílpa não se sabe não é lara tem a mais a raiz bem bem fundada nas águas mas aqui na moto mas houve um outro satanás satanás que atacou Jesus para lhe truas tentações e atacou Jesus pela três tentações todos os que eles não são da verdadeiros que eles trabalham satanás tem as suas casas que nós temos que ir pra lhe truas para destruir as obras satanás é desfiei a caté que eles não é edifiquem a força de doutrina não é edifiquem a força de doutrina n'éedifiquem Joel, capítulo 1 Vamos ler lá Ontem eu falei para o alto, mas hoje vamos ler Foi escrito para você e eu estarmos a ler isso A palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petruel Ouvi isto, vós anciãos, e escutai todos os moradores da terra Porventura isto aconteceu em vossos dias ou nos dias dos vossos pais Conte-lhe a vós enfants e a geração que seguirem versículo 4 O que nós vamos contar? Se caler o gaza, o souterra ele vai devorar Se caler o souterra, o gelé ele vai devorar Se caler o gelé, o azir ele vai devorar Fazer sobre isto uma anoração a vossos filhos E vossos filhos a seus filhos e os filhos destes a outra geração O que ficou da largata, o gafanhoto, o comeu E o que ficou do gafanhoto, a locusta, o comeu E o que ficou da locusta, o pulgão, o comeu E qual é este arbre que o gaza, o souterra ele, o gelé ele vai devorar Que estes bichos cortadores, voadores, devoradores, destruidores poderiam devorar E o Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo O Senhor Jesus Cristo E o Senhor Jesus Cristo Ele vai devorar Ele vai devorar Por isso que nós vamos destruir todos os homens Ele vai devorar Ele vai devorar Não se dizem por isso Ele vai destruir todos os homens Um mundo deseja destruir todos os homens É por isso que eu não sou Vamos falar Mas Deus Vamos falar Vamos falar Deus Satan O que Deus vai fazer O que é o necessário A destruir todos os homens Os homens O Senhor Jesus de Deus tudo que o diabo vai fazer é destruir a tua vida para que a missão do Senhor na tua vida não se cumpra. O diabo é um destruidor. Ele é capaz. Ele é capaz. Ele é capaz. Você prega bem a palavra de Deus, mas Ele vai criar doença em ti para te abafar de modo que não... Todo homem que o Senhor escolheu para estar a trabalhar na sua lavoura, não fique à vontade porque o diabo tem a missão de lhe destruir. Mas nós temos a segurança. A lobina a missão de crênei pa. Nos disse, não tem mais. Je sou o mirê de vô. Estou no vosso meio. E rien ne vos arriverá. E nada vos acontecerá. Se quelque chose nos arriver, se alguma coisa não acontecer, o Senhor estará lá. O Senhor estará lá. Para nos aportar o seco. Para nos aportar o seco. Porque o Senhor é o auxílio que nunca falta no tempo de angústia. Porque o Senhor está a ser encontrado. Para nos aportar o seco. O Senhor. Para nos aportar o seco. Para nos aportar o seco. Então, o Senhor está plantando nas ruas das aguas. Quando ele tem também isso lhe leurre de frutas. Mas ele tem que consumir de frutas, não se verá um fúrgão. Não se vê eles são fúrgão. Ele tem que consumir todas as frutas. Quando ele tem que consumir de frutas. Quando ele tem que consumir de folhares. Quando ele tem que consumir de moço. Ele entrou a mão para tirar toda a casca. e depois de tirar a caixa da árvore, entrou até dentro e tirou toda a selva e voltou no quartier general e para Lucifer agora lá no regresso ali no quartel geral de Lucifer Bachelet Kebalomi, a missão accompli os destruidores disseram a missão complica Tomomile, toda a nossa família vive com isso agora vamos ver se vai fazer isso é isso mesmo é empregado também na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo o Satanás pensou se matasse Jesus na cruz acabou tudo porque acabou de recuperar o mundo definitivamente mas o nosso Deus ele é o terren da sagesse ele é o autor da sabedoria Michel chapitre 5, versículo 2 Miqueia 5, versículo 2 tala sagesse ele é o entanto veja pela sabedoria na missão aqui bomoto humanamente chocotari de jane jete se você observa pela árvore o que o que é impossível é posições homens é possível a Jesus O que é impossível? Deus sempre faz o que o homem não vê Versículo 2 Versículo 2 E tu me crias, meu irmão E tu me crias, meu irmão Peus te entre milhares de jida Porto que pegueira em 3 milhares de jida Dei tu Sortira por mim Cê irá 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 E irá E irá E irá Dão lorijime Cê irá Cê irá Remonte aos tais anciens O dia da eternidade. Obrigado, Senhor Jesus. É a razão por que o que o Senhor Jesus está na minha casa, tomando no livro, há Mateus capítulo 2, do Mateus capítulo 2, o primeiro versículo 1, o primeiro versículo da comunidade de Jerusalém, o primeiro versículo da comunidade de Jerusalém, o primeiro versículo de Jerusalém, começando a perguntar, onde é o rei de Deus que vem de naître? Onde está o rei do Judácio que acabou de lancer? O rei perguntou, o rei do Senhor te lhe, amanhe-o outro rei, нов mais eu te amo. An-Sung e o seuEDi, Deus te abougue em seu cas de Aniêchou, nós tivemos sua estrela da Itália-Orienta, ele nos seteiros da nerveira, é o rei, o rei, ao begitu, nós vamos realmente a uma ereia, A parte que ele fora de mim, há mais um outro rei que nasceu aqui, a Ben Guibaba a teologia, então mandou chamar os teólogos, Vieram lhe fazer, para disserrer o rei, selou na profecia, de acordo com a profecia, E falem, rei, abima, na Bethlehem de Jida, E a pessoa que o rei nasceu em Belém, de Judá, C'est por cela, por isso, Tô com o que contamos, podemos ler, Na Mocana e Apocalipse, No Livro de Apocalipse, chapitulo 22, Verso 16, 16, Estou lendo da Palavra Viva, Porque ele, segundo a vi a dito, a tradução da OEA, Eu, Jesus, Enviei o meu anjo, Para vos afirmar essas coisas, Para vos afirmar essas coisas com as igrejas, Tudo isto é verdade, Eu nasci na família do rei David, Eu nasci na família de David, Porque no Luís, segundo, ele usou umas expressões, Rebendo, E eu tenho uma pequena coisa, Pela graça de Deus, Eu quero fazer entendimento, Que Jesus Cristo, Antes era aqui, Caca de posterité de David, Não era somente posteriante de David, Ele deu aussi la racinha de David, Era também raiz de David, Vamos ver, Antes que o David tornasse rei, O Senhor Renato não parte de Jerusalém, Mas o Senhor Renato vem da eternidade, Porquê a pequena Belém? Paragrafo 132, Porquê a pequena Belém? Porquê a pequena Belém? Peço perdão, Dei-me o tempo, Para que eu possa buscar, Porquê a pequena Belém? Ele falou, Devemos saber, Essa crise é importante, De cobrada, Mas o Senhor, É muito importante, Porque aqui o Irmão Branco, Quere nos fazer entender, Uma boa coisa aqui, Na lomina, Paragrafo 132, E o dc, No paragrafo 132, Na lomina, 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 Que isso possa sentar, Dentro dos nossos íntimos, 132, 132, A lomina, Assim dizem, Yoka, Osa, On dizem, Dizem, Aussi que, Efrat, Também, Efrat, De Beteléem, De Belém, Efrat, Significa, La racine, Efrat, Significa raiz, C'est la vieille du mot M, C'est-à-dire H-E-M-P, Ce qui signifie racine, Aquilo vem de ta palavra H-N-P, Que significa raiz, E cet ancien distrito, De Tazabeli, Efrat, E aquele antigo distrito, Chamava-se Efrat, Ce qui signifie, Ce qui signifie, C'est le commencement de la vieille, O que signifie, O princípio da vida, Christia disse, Vos ne me ré a moi, Christus disse, Permanecer de mim, E il a dit, Je suis le sepe, E ele disse, Eu sou a vide, E vous êtes les armes, E vos sois ramos, Il est la racine, E de toute vie, E ele é raiz de toda vida, Jelek, Gazam, Souterrain, Asi, Batakent, Jete, Kloye, Jete, Kouvi, Menjete, Koufakite, Vi e lombwe na mbouma, Vi e ti ki makasa, Vi e ti ki pozo, Vi e ti ki, Tije e ki ti kogo manawabi, Da la racine, Koune si ka mayezali, Nesse cave, Que ta aqui com bomba, Bicho, Cortador, Voador, Devorador, Destruidor, Atacaram a árvore, Pensavam que, Tudo acabou, Afinal de contas, A vida saiu, Desrotos, Saiu da folhagem, Saiu das cascas, Saiu, Até da selva, Mas foi se esconder, Até lá na raiz, No fundo das águas, Se puse lá, Jeze, Por isso, Nem vai sempre, Mal a posterité, Ne da vida, Não é só, Ele é mesmo, É a origine de Davi, Mas ele é que, A origine de Davi, Oi, Efrata, Oi, Efrata, Jeve, Que você possa guardar, Isso nos bancos, Efrata, Significa, A raiz, De origine, Efrata, Significa, A raiz, De origine, Até satanassala, Que atacar, Quinze, De ouara, O diabo, Atacou aquela árvore, Puna, Mas ou se pela, Ali, Efrata, 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 na sua origem o satanás não tem poder de matar o satanás não pode matar você e eu o satanás não pode destruir você ele nos combaterá pode nos apresentar regalia mas no fim da missão nós venceremos por isso um cristão deve marchar pela fé e abraham não considera as coisas que ele viu porque ele vê que ele é fixado e invisível e o abraham não se contentou naquilo que ele via nos olhos mas fixou as suas olhadas ao Senhor não julga a tua vida naquilo que acontece hoje em dia mas julga a tua vida sobre base da palavra de Deus o nosso Deus é deus 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 e o abraham diz se você nunca fosse um velho efrata de betelé venha esse maté venha esta manhã aqui aqui a nosso efrata o Senhor Jesus Cristo cê é ele que a nossa mãe vende a minha vida 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 ele que tem poder vende a Jesus Cristo vende a minha efrata vende a ju Personal vende a sua pecadoria vende a minha vida quando o destruidor vão te destruir não pode ter domínio ou vitória sobre eles recebi a Jesus como teu salvamento e ele me pardonará vos peixes perdurarão os teus pecados queres? levante a mão desce Deus seja misericórdia para comigo agora Enquanto venho a Jesus com todo o meu coração Eu venho a meleza Eu venho a Efrata Eu venho na água da vida Eu venho ao pé da vida Eu acento o meu coração Que o Senhor te abençoa Eu venho a meleza Eu venho a meleza Eu venho a meleza Ele lhe ouvindo esta palavra Não vai a luz A vida da água está na raiva Eu venho a meleza Eu venho a meleza Eu venho a meleza Em tempo do fim Deus revelou a palavra Eu venho a meleza Eu venho a meleza Eu venho a meleza Agora Deus nos mostra A vida de Deus é na raiva A vida de Deus é na raiva Eu venho a raiva Eu venho a raiva Eu venho a meleza Eu venho a meleza O diabo atacou o nosso Senhor pela fome, orgulho e tudo isso Não conseguiu nada, mas veio também atacar aqui essa árvore Até que perderam o poder A palavra de Deus nunca mora Deus nunca pode morrer Até Satanás destruir o nosso diabo Vem o diabo destruir tudo o que Deus fez Mas ele é o Deus da Restauração O que você falou no Joel 2.25? Eu vou restituir-vos Ou restituir-vos Os anos que todos esses bichos comeram Que ben são eles? Que Deus é competente Que Deus é competente Que Deus é competente Tem poder de te restituir Que Deus é competente 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 E Deus é competente E você vai ser competente E você vai receber como? Ou quando eles têm um susto Vai plantar outra árvore Ou quando eles têm um susto Não vai plantar árvore Não vai plantar árvore Não vai plantar árvore Não é só aquela árvore E não Satanás dizem que o filho que o seu santo veja a corrupção 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 o seu fruto na sua estação, observe bem cada palavra, seu, seu, seu sangue, para o nosso pessoal, que é lá, ele se agir de seu fruto, o fruto de Deus, a estação onde os profetas estão portando, amado Senhor, estamos em uma estação da promessa, ele nos enviou um mensageiro, uma mensagem, reconhecer o vosso dia, esta mensagem, na hora que ele produziu o seu fruto, mas bem todo o fruto da mensagem será recortado, mas daqui a pouco o fruto da mensagem será recolhido, Deus tinha dito a Isaías, havia girado para Isaías, jurou pelo Isaías, na verdade só de Mabuche, que a verdade sai da minha boca, a verdade sai da minha boca, e causou-me até 5 anos na cocô que saiu, nunca voltar se ia sem cumprir com as suas ordens, dia 11 de junho de 1923, Deus enviou, para a preparação da esposa, para a venha amada do Senhor, se ele está, se ele quer e nos somos alivios, no tempo no qual chegamos, nós somos em plena sazão, estamos na estação cheia, uma fruta parou, a palavra deve ser trazida ao povo de Deus, e o franque diz aqui, uma franque diz aqui, alguma coisa de um pouco importante, ele diz assim, letra circular, abril 2020, abril a palavra do Senhor, não sabemos o que Deus operou no passado, mas não sabemos o que Deus prometeu fazer agora, não sabemos o que Deus prometeu fazer agora, devemos reconhecer isso, e devemos reconhecer, isso é três capitais, tem muito capitais, suivem bem o nosso tempo também e é um grande chamamento divino que o irmão brana não são certos testemunho nós estamos a dar aqui uma única citação que diz respeito ao invente de 11 de abril de 1933 ouvir mais uma vez levante os olhos e quando eu olhava a mesma colônia que guiava o povo de Israel através do deserto des milhares de milhares lãs vivem muita gente ouvir e eles desmães até onde estava e eles dizem quando Jean-Baptista foi enviado para preparar a primeira vez de Cristo quando Jean-Baptista foi enviado para a primeira vida de Cristo tua mensagem cobrirá toda a terra e vai preceder a segunda vida de Jesus Cristo e esta é a mensagem que estamos a pregar é a palavra de la saison da estação fresca 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 e a palavra fresca não é a palavra de ontem nós somos um povo privilegiado nós somos um povo privilegiado porque nós vivemos como Simeão porque nós vivemos como Simeão o cumprimento da grande profecia e esse mensagem que é prejuízo e prejuízo e prejuízo que nós produzirá seus frutos seguiremos mas até que esse fruto mas que esse satanizado o diabo fará tudo para destruir o mundo a continuidade da bicho nos enviarão a sugerir poder agir doutrina perturbando a doutrina perturbando a doutrina perturbando a doutrina perturbando a vida da palavra de Deus tornamos como os fariseus mas jamais ao grande jamais essa é a na igreja e Caboana mesmo as igrejas divididas essa é a força doutrina e corte mesmo que entra e faça doutrina mesmo que a pessoa entre na vida pecaminosa essa mensagem deve frutificar deve produzir porque isso faz parte do Senhor mesmo que você se ligasse sempre na vida da prostituição os santos nunca faltarão que subirão do céu só que os amores não adianta ele é grande a levourada você na verdade é filho de Deus é o momento para você voltar da palavra o saber amado do Senhor o fruto de Deus 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 ele comprava o fruto de Deus ele sempre mostra ele sempre assista doutrina e léctinas ele sempre Bear o fruto de Deus devem destacar mais c'est isso voi garanto não iğa ap dez 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 não são dois frutos aquele seu e o fruto singular não é franque branca não tem contradição o que o senhor não procure o que a forma mais entre no mesmo ritmo seguindo os passos dos nossos os antecessores e não há dois frutos de uma estação, tomou uma doutrina diversa, nós repostamos contra a doutrina de Deus, mantenhamos firme só na Crição da Crição, até que os frutos da palavra se manifestem, vejam, os frutos de Deus, na estação onde o mensageiro é ordenado divino, lembrai-vos que o mensageiro que porta o fruto de Deus, o portará na estação de Deus, na estação daquele que porta os frutos, vai produzir o seu fruto à sua estação, aquele não vai florescer, o mensageiro que propõe a grama e a igreja, se tivêsse o seu fruto, a�uda abrida o seu fruto, na estação, ela não vai apodrecer, esta mensagem nunca vai apodrecer, o que os bichos já tinham devorado, Deus já restitui, o tempo de ser fã de colher Nós temos a doutrina Nós temos a comunhão Nós temos a vida Nós temos a palavra O que nos aguardamos O que a mensagem produz o seu efeito E o fruto do mensagem É de ir no arrebatamento Essa é a razão por que enviou essa mensagem Quando nós vamos alivar, o problema é terminado Quando seremos arrebatados, tudo vai terminar E o arrebatamento já não vai a longe Vou tomar parágrafo 114 O que nós vamos dizer É a árvore com o Joel se referiu Ele não pode morrer Os bichos lhe roeram até para baixo Mas esta árvore não podia morrer Na sua raiz Ele havia a vida, a verdade predestinada Ele havia a palavra de Deus Ele havia a palavra de Deus Todas as árvores que vieram por intermédio da mulher Já morreram Nós morreram todos Nós que somos venidos para a família Nós que nascemos de a mulher Para a naissance Pelo nascimento Nós morremos Mas a morte é venidos por intermédio da mulher Nós que somos venidos por intermédio da mulher Ele não pode morrer Ele não pode morrer Ele não pode morrer Não pode morrer Porque guarda-lhe lá A palavra da predestinação de Deus Deve ser produzido Porque o seu fruto E o seu produto Em sua saison Propre A saison predestinada Assim bem, não é verdade, Senhor Não é verdade, não é verdade Fazer entender a voz filha Mesmo Jesus Cristo Foi batido Foi ofendido A A igreja A igreja A organização A igreja de Deus Nunca se fecha A igreja Ela trabalha A única coisa que tenha Essa única coisa que tenha T resolvido Todos nós temos isto Nós temos isto Lémos isto João, capítulo 14, lison, vamos lá, parlamos de João, falando de João, mesmo João não pode levar a cia, mesmo o próprio João também se referir ao livro, João, capítulo 14, João, capítulo 14, a levado na Bissoumo, o livro seguinte, João, 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 capítulo 14, a levado na Bissoumo, o livro seguinte, versículo 7, versículo 7, E não há de esperança, porque há esperança para a árvore, quando o povo repõe se produz ainda de brejetos, e se for cortada ainda se renovará, na sua raci, quando sua raci não vive na terra, e não cessará os seus renovos, quando o seu tronco é na poussia, quando o seu tronco morre, João, capítulo 14, ele vai sempre, renovar no ribeiro das águas, ele põe se desbrancher como une gêne planta, ele vai renovar os ramos como um novo rebento, e se si se realizar, e isso aqui ocorreu, mas o homem, mas, ele pêta a força, o homem expir, onde está ele? versículo 12, e se o homem se couche, ele não se reverra a plus, assim o homem se dente, e não se levanta, e na coi, com o João, versículo 14, eu me questione Zaraquibu, se o homem uniforme, morrendo o homem, pôver revivre, eu lhe merece morrer, todo o estado de minha sofrance, todo o dia do meu combate esperaria, até que o meu estado venha a changer, até que viesse a minha mudança, другая da다는 QuThere, isso vai amyg rider, vai brotando novamente, que aquele arvore não morreu, mas mesmo que ele corrava, será que ele pode ressuscitar, a ressurreição da igreja de jesus cristo se você quer amar o senhor neste tempo do fim o ministério do irmão brado Deus lhe usou de jeito que usava Elia o que que fez? Elia a sanguíça aqui para o povo de Israel para ir perto dele para retabilar o altar que foi derribado como ele destruiu o altar da adoração não é meu corpo rom a sala que é a minha igreja de jesus cristo mas para o ministério do irmão mas para o ministério do irmão aqui a quatro comecei lá e essa pessoa que promete conforme jesus deu a promessa que tu deve ter retabli como o dino tudo tem que ser restaurado como no princípio por isso posso ler mais alguma coisa na predicação as expressões na pregação as expressões suportem-me um pouco as expressões parágrafo 5 as expressões parágrafo 5 as expressões as expressões as expressões as expressões são imitadas a nossa referência não estamos pregando mas ele é que Deus nos deu como a referência até o próprio irmão Frank anda ler a citação de Brana eu me fui dito na pessoa que me enviou dizendo quando estiver a pregar não esqueça de estar a ler as citações as expressões para o 5 a escritura nos ensina que haja uma árvore de vida e nesta árvore que os cristãos são ligadas como uma folha e no inverno quando as folhas estão boas quando as folhas estão boas quando as folhas estão boas quando as folhas estão bonitas ao longo de alguns tempos o gel é viejo e lhe dá uma coloração diferente e vai colorir essas folhas diferentemente e depois as folhas vão cair da árvore e a vida que estava voltam nas raízes da árvore se observarem bem é um mistério e aquele que está aqui houve algum tempo eu te confronto a enorme que se dizia entre infideles ou iguais o irmão que dizia que era um fiel afinal um descrente e nós estávamos ao lado de uma estação que lhe pertence lhe perguntou sobre esta árvore e ele me disse que o número de anos era uma quantidade elevada de pombes e eles produziam cada ano e ele me disse que a idade daquela árvore era de grande quantidade e cada ano produzia maçã e foi no princípio de agosto e foi no princípio de agosto e eu sabia que e eu remarquei que as pombes tomavam já e observando que as maçãs caíam e que as feias brilhassem e que as folhas quer dizer murchavam e eu lhe disse e eu lhe disse e eu lhe disse eu me lembro de fazer uma pergunta voltaria a te fazer uma pergunta e eu lhe disse e eu disse porquê que as folhas brilhassem porquê que estas folhas estão murchadas e tomem-las do arvore antes que o gelado fere lá e bem a ti lhe responde e respondeu-me se lhe vê aqui a poxa e o inverno que aproxima e a razão porquê e a razão porquê ela é brilhasse ela está murchando é porque a vida a quitter a filha saiu da folha e eu lhe perguntei onde foi a vida que estava na folha e ele me respondeu-me quando a vida vira na raiz e vê lá é a vida que voltou-me e aí será que acabou não respondeu na mesa devia virar o prenda bruxa a ver que ele é novo velho feio esta vida tornará a voltar no na primavera do ano próximo com as novas folhas e na vez jamais remarque será o pará nunca notou isso dante a longe então disse que foi mais ternan e medimes robo te que me diga oración é cd de jambes à léa é tipo de dj 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 e que retorna a vida ali no sol ou na terra para sua segurança na tenda e não crescer só aguardando uma outra estação ou purê me metredelo danzen só pode você me colocar água no balde e le place sirem potro e lhe colocar sobre o sábio chanjera jamais la saison suivante nunca mudará queda não Bryce não asssalva chama o espiritismo contra o sábio mal materials né bairro muk narrator 1 e 3 ou 2 e dej dj 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 dpd também tem shapes isl compatriotachof árvore da morte para a árvore da vida, quando uma das folhas cai, como este testemunho que eu recebi, eu sou de nossos precios amigos, no línio da folha cai, nós sabemos que esta vida retornou a Deus, que deu para um designio, para tornar e voltar na ressurreição geral, para nunca voltar a cair no milenio, o tempo glorioso aproxima, João tinha observado essas coisas, e ele havia remarcado que na vida, e ele observou também que na vida, eu posso parar aqui bem amado do Senhor, você vai ver, irmão, você vai ser lá dentro de Salonismo, no 1º de Salonismo, no capítulo 4, versículo 13 a 18, Paul diz, eu não quero falar que você esteja na ignorância de quem merece o Senhor, não quero que os irmãos estejam na ignorância, oh, o grande secret que eles achavam, oh, o grande secret que eles achavam, eles dizem que você está no mistério, a árvore tem mistério, está aí a colombia, eles dizem que eles recebem, mas não morrem, eu sei o que eu vi em quem como os irmãos estão, a folha é sai, mas a vida foi se escondida, você não sei a mãe dele, ele vai saber, ele vai saber que esse é mais uma cruz, Jesus é uma cruz, aguardando um bom tempo, para que a vida da folha se volta a ser verde, isso é a mesma coisa, E a morte da morte Quem crê em Jesus Cristo Quem crê em Jesus Cristo A se preparar A sabatizar A batizar o Espírito Santo Essa é a mesma confira A confira A só que desci Onde saiu foi descansado E a morte da rei E a posição de dois grupos E isso será a oposição de dois grupos E a morte da morte Onde acha que caiu primeiro Vai virar A pres Podcast Aände de Tava E toda pessoas É que a região Que caiu primeiro Na Fly eu vou comprar um dente se você tem alguma coisa vou cortar através deste testemunho me resta quantos minutos a empresa fabrica ou manufatura peças metálicas eu tenho contado essa história muitas vezes era como se fosse numa plateia e viram a sala com máquinas com galhas metálicas o dono da empresa ou do estaleiro quando apoiou no botão uma bola saiu do césar tipo no teto desculpa 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 com macaca na manama bele antes de aterrar ou de tocar no chão todas as peças metálicas que estiveram naquela sala começaram a mover porque que estas peças metálicas estão a mover a mim parece que o homem diz o que estava também deixou de estar a descer ali ezaima e imano e aqueles ali ezaima bindi quando começou a descer todas as peças metálicas sem montar o camão com boa com uma sanguíça sem ninguém fazer uma varretera para de jantar e a mão 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 Existem filhos de Deus que podem ser atraídos pela palavra de Deus O irmão Brand disse que não era só alumínio Ele disse que Jesus não era só em plástico Havia também peças de plástico Ele disse que ele não era só em plástico Havia metade de lenha Como ele era só em um imã Mas tudo isso não se relaciona com o imã Então a pergunta que o Brand me fez Eu quero dizer que o pessoal está sendo morto. o fixado na parede porque também não foram atirados e sigam bem antes que nós pensamos que é uma forma de uma para mim a fixar a moda na bairro bambu lô batal e mangane colomba de pesquisa fixe o irmão a viagem o don da empresa disse irmão brana talvez metade tão muito bem colado fixado na parede tão bem pregado não há forma de como sair mesmo que colocar aí mas não pode sair até mas o santir para ter atratar o que sentir a irmão do irmão a puxar se dizer a vibração do espírito santo mesmo é uma boca corria e se que ele não pode vir isso né para aquele que jogam que são agarrado alguma coisa que foi para namoro grande se torce lima de situações de setenta pessoas e também a vida de algumas pessoas passaram a bicicleta na bambu me passou ele vai que cessar a ver parou eles estão ali na na sua assembleia mas ele reconhece que aquela ali é a verdadeira palavra é a coisa e amanhã na responsabilidade na bambu mas é por causa das suas ligaduras e responsabilidades mas é que a comela só e na música estão a engolir saliva de longe que esse que o homem não irá deixar de se pressionar o que o homem dará ao homem igual e se perder a sua alma ou só o cadir o banal já mesmo é que no mecânico modica que no mesa de pôr na paró porque esse que que no maté donerá deixar de tonal você ouve bem a palavra mas você não quer se desligar da prostituição mas o que a prostituição vai te dar em mudança com a tua vida é oi 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 metalica aquele todo que sabe quem me dá um é onde estará ao coro é lá nao s'assemblerão eles aí onde a coro preso é lá que se dois se trouver chacra vez que a vi donna todos se encontrar cada filho e tiverem só veradas em luz porque não o lugar numa cidade de Deus não pode ter duas obras é que bem na verdade assim be a mamãe do Senhor se você te retene, se você é agarrado, por a malade que te empêche, por a doença que te impede, de servir o Senhor, por um problema que te empêche, de ir no arrebatamento, e que você não tem a força, e que você não tem força, e que você não tem a força, e que você não tem a força, nós temos aqui uma maleta de ferramenta, e a tudo que você tem de número de clãs, por a prião, e a oração, o Senhor se tira sem ser, esperado Senhor, se você for sincero, Ele vai te demorando, Ele pode te desenroxar, e você pode tornar um clã na palavra, para crer na palavra, para participar na preparação, para ir no Senhor, Deus abençoe o Senhor e a Sua Palavra, e que você não tem a força, e que você não tem a força, amém. A saudade também a nossa irmã Paca que está na Bélgica Véronique Paca Ela diz assim Esta pregação é por mim Esta pregação é direcionada para mim mesmo Amém Por isso, Senhor, eu vou vim Desta pessoa também Ela está na Briceira, na Bélgica Nossa pregação acabou Não esquece Estamos a continuar Terça-feira Quinta-feira e sábado Às quinze horas Hoje é domingo, foi onze horas Mais, terça, quinta, sábado Quinze horas de Angola Tôka, Mokurami, Balé, Mokurami, Neibe, Poço Tô Bataka, quinze horas Tango, o queimbe, Angola Quinze horas de RDC Mgongo, pênis, quincei, os animos a se RDC Portugal, quinze horas Londres também 15 horas Rússia 17 horas Canadá e Estados Unidos 10 horas Canadá e Estados Unidos também 15 horas 10 horas Ah, eu vou falar com a minha família Vou falar com a minha família, vou falar com a minha família Canadá e Estados Unidos Então, França África do Sul Namíbia Bélgica, onde está a nossa irmã Paca Então, terça-feira, vocês aí, é 16 horas 16 horas E nós em Angola, 15 horas Não esquece, se não tem saldo para vídeo E só 5 horas Com 5 horas Para seguir áudio Como é isso? Seus que osaram a montar a minha família Para me irritar, ele não tem 5 horas Não tem 5 horas de vídeo, madame na eduardo faça da manhã na facebook então vídeo por a vida escreve mensagem do último tempo de lua anda comi mensagem do tempo de la feira de lua anda em caso de comunicação só que complicações e morali entre no whatsapp o cotina whatsapp mensagem de lua anda mensagem de lua anda e segue as instruções do técnico vão te orientar faz isso faz isso faz isso se quiser vídeo só que eu colina vídeo eles vão te aprender uma fórmula vai clicar só e diretamente até vídeo e se quiser audio só que eu colina audio então vão te fazer uma fórmula diretamente áudio continue performando e consuma e só clicar para a boca e memora audio amém a nossa irmã veronica mandou mensagem disse que merci aussi je suis envers membo abeno a economia sopa veronique verinho pata paca anubi merci na bino muito obrigado pra vos e estou a vos ouvir é a zana bruxelles natal anvers na belgique mais anvers a zana bruxelles temena anvers na belgique e então quer dizer a zana bruxelles muito ensai no mano da beza pra mim né mora só moço me diz a zana bruxelles temena bruxelles tontes a zana bruxelles da bruxelles tontes a zana bruxelles a zana bruxelles a zana bruxelles a zana bruxelles e e manda d e a balé gotera cabina e manda saura songe e atingue dele sua morte e de jambes soto jama para o avanço a tetez a fer a equilibrado para mim balé quise hoje d'angola que j'ai ngonga angola podeu reza de podo vira para o foco e cobo de repos a lissima